Olá rapaziada, estou aqui com mais uma dúvida de um amigo que postou aqui no canal. Eu resolvi então começar a ler essas dúvidas e começar a responder. O nome dele é Marcelo e ele escreveu assim para mim. Com as fezes esbranquiçadas e às vezes esverdeadas, porém com um pouco de massa. Já dei vermifugo, descansei três dias, mas continuou da mesma forma. Cortei todo o alimento como fruta e verduras, só alimento seco como alpiste, ração estrusada, no trópica natural e ao conto of life. Mas continuou da mesma forma. Agora estou dando o neossumitina para ver se dá algum resultado. Porque não falei anteriormente procurar um veterinário especializado aqui na minha cidade. É enviado. Bom, gente, para resumir esse assunto, o seu passarinho está fazendo um cocôzinho meio esbranquiçado, meio esverdeado. E aí, aqui ele disse assim, que está saindo só um pouquinho de massa, tá bom? Ele vermifugou e descansou três dias, né? Então, depois disso, ele viu que continua a mesma coisa. Aí, ele comete o erro. Ele vai e tira as frutas. Ele vai e tira os outros alimentos. Gente, a fruta não faz mal. Nenhum tipo de fruta faz mal. Quando ele tira a fruta aqui, aí arrebenta o passarinho. Porque o passarinho já está fazendo um cocôzinho com pouquinha massa e com muita urina em volta. Quer dizer o quê? Que esse pássaro, outra sofrendo com algum tipo de parasita, ou até mesmo com algum tipo de doença gerada, acreditem, dentro da própria gaiola, com as próprias frutas, ou até mesmo com a água do bebedor. Quando você vê seu passarinho fazendo aquele cocôzinho, com um montão de água e só um pouquinho de cocôzinho no meio, ou meio esbranquiçado, ou meio esverdeado, nunca tire as frutas. Fácil de resolver. Demais. Muito prático. Você pega uma goiaba, uma maçã, escova o bebedor dele, lava, tenho certeza que essa água pode estar ficando azeda e pode estar dando esse dano aí ao pássaro. Todo mundo fala a mesma coisa. Ah, o fígado, o fígado, o fígado, o fígado, o fígado. O passarinho também tem estômago também. Então você precisa entender que tudo que o pássaro come vai pro intestino do pássaro, né? Estômago, intestino, vai pra ali, vai pra aquele negócio todo. E aí vai ser ali, né, trabalhado pra tirar os nutrientes e o pássaro absorver essa substância. Só que acontece o seguinte. E quando o pássaro não tem? Ele já tá nessa situação. E aí ele não tem. Então, vermifugar é uma coisa que não vai dar certo. Depois ele disse aqui que ele dá dois tipos de ração. Ele dá no trópica natural e ao com top life. Não precisa. Quem dá no trópica pode dar só no trópica. Quem dá ao com top life vai dar ao com top life. Tá? Aí depois ele fala assim. Tirei as verduras, tirei tudo, vermifuguei, tirei as frutas, né? Sodei albiste e ração extrusada. Bom, aí tudo bem. Mas ele disse que continuou. Aí ele disse assim. Mas continuou a mesma coisa. Agora eu tô dando... É... Nelsumentina. Aí ele vai trocando de medicamento, vai trocando de medicamento. Mas o passareiro, ele nunca consegue ver e talvez seja ele o gerador desse problema. Gente, se o seu passarinho estiver fazendo um cocôzinho, um cocôzinho, tá? Um pouquinho de cocô e muita urina, melhora a alimentação. Escova o bebedouro, troca a água, limpa o fundo. Pode ficar tranquilo. Banho de sol, banho de banheira, goiaba, tá? Você oferecer pra ele pimentão, berinjela, entendeu? Você oferecer couve, vai cortar normalmente. Ao invés de você pegar e ficar toma, 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 toma medicamento nesse pássaro, você vai estragar seu pássaro. Você pode gerar um outro problema que você não sabe. Melhor de tudo, o passarinho começou a fazer o cocôzinho mole, lava o bebedouro. Começa a se certificar pelo que você tem dentro da gaiola do pássaro. Bebedouro. Depois você limpa os coxinhos, joga a ração fora. serva uma única ração. Vai fazer toda a diferença. Passarinho cagando mole, passarinho cagando verde, passarinho cagando esbranquiçado, um pouquinho de massa e um monte de urina, a gente resolve na alimentação. JH do Pássaro de Fibra, origem, isso com o futuro chegou, paciência é tudo. Não tem problema nenhum. Isso que resolve é a gente.